Olá pessoas da minha internet, tudo bem com vocês? Estão vendo esta belíssima camiseta com a logotipo do canal, que é o canal mais top da balada do YouTube Tutupon? Pois é, a partir de agora vocês também podem ter uma camiseta dessas. No meu caso aqui eu estou usando uma baby look, uma baby long na verdade, que ela é um pouquinho mais alongada. É a cor azul marinho, mas também tem a camiseta, a camiseta do P ao 4G. E ela está disponível na cor preta, branca, cinza, bordô, enfim. Tem várias cores e o mais legal de tudo é que não vai ter só essa camiseta aqui do canal para você adquirir. Vocês vão poder adquirir vários produtos com temática de cinema, mídia física, nostalgia em geral, séries, enfim. Então fica aqui nesse vídeo que eu vou te contar muitas novidades, porque a partir de agora entra no ar o site Naftalina Shop. Esse vídeo tem o patrocínio especial da Naftalina Shop, que no caso é a minha própria loja, Tutupon. E esta camiseta aqui e muitas outras você encontra lá. Então vem comigo que eu vou te falar todos os detalhes agora no vídeo, tá bom? Ó galera, então se você quiser cestar com Jason, porque Jason chegou sexta-feira 13, ó, ele pega o cafezinho com Naftalina dele e vem cestar, né? Então ó, hashtag cestou, porque diferente das pessoas que chega sexta-feira e as pessoas ficam descansando, Jason não, Jason vai pra labuta, ele vai trabalhar, tá? Então o cestou do Jason é diferenciado. Então aqui ó, camiseta cestou com Jason, esta e muitas outras estampas você encontra na Naftalina Shop e é sobre isso que a gente vai falar agora. Então vem comigo! Bom galera, então vamos ao que interessa, né? Vamos falar de coisa boa, vamos falar de Naftalina Shop. E como vocês estão vendo, ó, já tô aqui com o meu bonezinho Black Phillip, que como eu falei ali no início, não vai ter só camiseta, né gente? Vai ter boné, vai ter caneca, que inclusive eu já vou mostrar uma aqui pra vocês já já. Vai ter moletom também, né? Porque agora nesse friozinho, inverno, né? Tem que ter um moletomzinho quente pra gente ficar estiloso, né? Tem eco bags também e é isso, né gente? Então vamos lá. Depois eu vou falar aqui dos produtos, tá? Primeiro eu quero falar um pouquinho sobre a loja, né? Porque eu tô muito feliz de estar podendo vir aqui e anunciar ela finalmente. Por que finalmente? Porque vocês que estão aí nos bastidores não sabem, mas já tem mais ou menos uns sete ou oito meses que eu estou trabalhando em cima dessa loja, gente. Quando eu falei aqui no canal, né, alguns meses atrás, que eu não tava conseguindo postar tantos vídeos porque as minhas prioridades estavam sendo outras, uma dessas prioridades era a loja do canal. Então eu já tô desde o ano passado criando estampas, fazendo testes, porque a primeira vez que eu arrumei um fornecedor, eu comprei a camiseta, né? Pra fazer um teste, pra ver se eu ia aprovar. E aí quando chegou, foi uma decepção, gente, tão grande. Eu fiquei tão desanimada porque a qualidade era péssima. A estampa ficou horrível. E não foi por culpa minha, foi porque o fornecedor ali não era bom mesmo, tá, gente? Era aquela estampa que parecia um plástico, que a gente pega na mão assim e faz barulho. Era aquilo. E uma coisa que eu prezo muito é o respeito, né, às pessoas que me acompanham. Então eu estou aqui anunciando uma loja, anunciando um site, né? E eu quero entregar sempre os melhores produtos pra vocês. Eu jamais venderia pra você um produto que eu mesma não compraria. Então quando eu comprei aquele produto e pensei, nossa, que coisa ruim, né? Eu descartei e tive que recomeçar. Tive que começar do zero. Tive que refazer algumas estampas, porque nesse novo fornecedor, as configurações das estampas ali eram um pouco diferentes. Então depois que eu criei algumas estampas, eu fui, comprei alguns produtos pra testar. E aí sim, eu vi que esse novo fornecedor era de ótima qualidade. Então tô aqui, ó, com a camiseta, né? Uma camiseta 100% algodão, tá, gente? A estampa é uma estampa macia, tá? Que a gente pega na mão assim, ela é gostosa de passar a mão. Não é aquela estampa dura, igual a outra que eu tinha feito, né? O boné também, né? Um boné de ótima qualidade. Esse daqui, inclusive, na verdade, eu peguei para o Alex, né? O Alex que tá usando. Daqui a pouco eu vou pegar um pra mim também, né? Um boné de telinha, ó. Enfim, gente. Então assim, como eu falei, eu jamais venderia pra vocês uma coisa que eu não usaria. Então basicamente é isso, né? Depois de muitos meses aqui fazendo testes, noites em claro, tentando fazer coisas mirabolantes no Photoshop, porque eu não sabia mexer direito no Photoshop, né? E 90% das estampas sou eu que faço. Tem muitas estampas ali que eu paguei pra fazer. Tem outras que vocês vão ver que são capas de filmes, né? Então essas eu só dei uma ajustadinha ali no Photoshop pra encaixar na estampa e beleza. Mas tem outras que eu tive que realmente fazer do zero, digamos assim. Essa estampa aqui da logotipo do canal, se vocês forem ver, a logotipo do canal é apenas o café com naftalina aqui, né? A claquete, o livro, as bolinhas de naftalina. Então eu dei uma modificada nela, coloquei mais uns detalhes aqui, né? Pra ela ficar com um fundo mais colorido, mais legal, né? Enfim. E outras camisetas ali também. Dependendo do tipo de estampa, eu tenho que fazer vários ajustes no Photoshop pra estampa ficar legal. Pra não ficar aquele negócio quadrado ali, né? Na camiseta, né? Pra ficar uma coisa bacana. Então assim, gente, foi bem trabalhoso porque eu não tenho experiência em design, né? Eu tô aprendendo essas coisas aos poucos. Mas eu tô bem feliz com o resultado porque ficou bem legal. E é isso aí. Eu espero que vocês gostem também, né? Tem muita coisa bacana no site. Eu vou mostrar aqui pra vocês também agora uma caneca, tá? A caneca, quando você compra, ela vai nessa caixinha aqui, ó. Deixa eu abrir aqui pra vocês. E dentro da caixinha, ela tem esse molde aqui, né? Que é pra caneca não ficar balançando, pra não ter perigo de a caneca quebrar. Essa daqui é a caneca do canal. Eu fiz ela bem minimalista, tá, gente? Que é um negócio mais clean. Ó, então de um lado tem aqui o café com naftalina. Na mesma fonte que tá escrito o nome do canal, na logotipo do canal. E do outro lado, então, ó, a logotipo do canal. No momento, o meu fornecedor não tem a caneca preta aqui, tá, gente? Só tem a caneca branca, assim. Se não me falha a memória, também tem aquelas canecas mágicas lá. Que eu não cadastrei no site ainda. Se eu não me engano, é uma caneca preta. Porém, ela é toda preta e só aparece o desenho quando você coloca um líquido quente, né? Então, esse tipo de caneca mágica, eu não cadastrei lá no site ainda, tá? Mas se vocês acharem interessante, eu posso cadastrar sim. Só que ela é um pouquinho mais cara, tá, gente? Como eu falei antes, né, temos também, então, os bonés. Os bonés, além desse boné aqui de telinha, né? Que é o boné que a gente chama de boné trucker. Tem também o boné tradicional, que ele é todo de sarja, né? É um tecido, assim, tipo um jeans, né? Um tecido diferente, tá, gente? E ele tá disponível em várias cores. Essa estampa aqui do Black Phillip, né, como eu falei, não tá disponível só no boné. Tá disponível também nas camisetas, nas eco bags, nos moletons, né? Enfim. E falando de camiseta, gente, as camisetas, elas estão disponíveis do tamanho P ao 4G. Se quando você clicar lá, né, na aba camisetas e verificar ali que não tem o tamanho que você quer, porque o seu tamanho é 4G e não tem ali, dá uma olhadinha na aba plus size. Porque na aba plus size tem as camisetas de tamanho maior. Essa daqui que eu tô usando, que é uma baby look, é uma baby look alongada, ela é um pouquinho mais compridinha. Ela não é aquelas baby look que fica parecendo um umbigo, tá, gente? Ela também tá ali numa aba separada. Então, se você é menina e quer usar uma baby look, já vai direto ali na aba baby look que você vai conseguir ver todas as estampas que estão disponíveis nas baby looks, tá? Com relação às cores, né, geralmente as camisetas estão disponíveis nas cores preta, branca, azul marinho, que é essa daqui. Tem também uma azul royal, que é muito bonita, que é um azul mais claro, né? Tem o cinza, que é um cinza mescla, tá? Ele não é aquele cinza... um cinza sólido. É aquele cinza que é meio mescladinho, tá, gente? Tem a bordô também, que eu acho muito bonita. E aí, gente, um detalhe muito importante é o seguinte, quando você clica na camiseta, em alguns modelos de camiseta, você vai reparar que vai estar escrito assim, por exemplo, camiseta black philip preta. E aí você vai ver que não tem outras cores, mas existem outras cores num cadastro separado. Então você vai encontrar lá, por exemplo, camiseta black philip colors, que seriam as camisetas de outras cores que não sejam pretas, tá? Por que que existe essa diferenciação, tá, gente? Eu tô explicando aqui, pra caso você queira comprar uma camiseta branca ou azul e não tá vendo lá no anúncio da camiseta preta. Porque quando uma estampa tem muita cor preta, né? Por exemplo, o black philip é um body preto, né, gente? Pra eu fazer uma camiseta com essas cores aqui, ao invés de eu usar tinta preta na parte aqui do body, eu uso o próprio tecido da camiseta. Então, por esse motivo, ela precisa ser cadastrada separadamente. Eu não sei se deu pra entender, mas basicamente é isso. Se você tá procurando uma camiseta preta, mas só encontrou lá colorida, dá uma procuradinha, vai lá na busca, né? Tem aquela caixinha de busca e procura camiseta black philip. Aí vai aparecer se tem a preta ou se tem a colorida, vai aparecer ali pra você. Mas qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários. Podem chamar também lá no Instagram da loja, tá, gente? Que é o arroba naftalina shop. Muita gente que me segue aqui, talvez já vai estar seguindo o Instagram da loja. Por quê? Lembram que eu vendia, né, os filmes lá na Shopee? Que eu tinha o Instagram chamado café com naftalina store? Então, eu mudei o nome, tá? Então, o café com naftalina store agora passou a se chamar naftalina shop. É o mesmo Instagram, porém, eu removi as fotos dos filmes, porque eu não vou mais publicar os filmes lá. Os filmes vão ficar apenas no Shopee, tá? Na Shopee. No site, eu não vou vender os filmes, tá, gente? No site, eu vou vender só esses produtos que eu tô falando aqui pra vocês. Lá no Instagram também, quando tiver novidades, eu vou postar apenas as novidades relacionadas ao site. Mas quem quiser continuar comprando filmes comigo, a loja do Shopee está ativa ainda, tá? E falando de produtos, né, quando você entra lá no site, além de você poder procurar os produtos pelo tipo de produto, né, camiseta, baby look, moletom, boné, caneca, enfim, você também pode fazer uma busca por categorias. Então, quais são as categorias, né? São os tipos de estampa que estão disponíveis lá na loja. Então, tem estampa de cinema, então, quando você clica, vai aparecer tudo que é relacionado a cinema. Tem estampa de terror e suspense, que não deixa de ser cinema, né? Só que terror e suspense pode ser também uma série de terror, né? Enfim, então fica separado, tá? Então, vamos lá, recapitulando. Cinema, terror e suspense, nostalgia e mídia física, tá? Então, se você quiser comprar a camiseta do canal, você pode digitar lá. Camiseta, café com naftalina. Vai aparecer. Mas se você clicar lá na aba de nostalgia e mídia física, vai aparecer a camiseta do café com naftalina também. Pra você que quer camisetas com estampas relacionadas a videocassete, VHS, gente, vai ter, tá? Muito legal as estampas. Também vai ter estampas relacionadas a séries, como eu já falei, né? Séries e TV. E tem uma categoria também, que assim, ela não tem exatamente a ver com esse mundo de colecionismo, de cinema e etc. Mas é uma categoria que eu criei pra colocar lá camisetas bem humoradas, com frases diferenciadas, que quem me conhece, quem conhece a minha personalidade, vai ver que aquelas camisetas são a minha cara. E eu tenho certeza que muita gente também se identifica, né? Que seria a categoria de camisetas desmotivacionais e de mau humor. Isso mesmo que você tá ouvindo. O que que seriam essas camisetas? Vou deixar algumas aí na tela. São camisetas com frases motivacionais ao contrário, digamos assim. E de mau humor também. Além disso, também tem lá o campinho de busca, né? Onde você pode digitar. Então, por exemplo, Ah, eu não sei em qual categoria tá a camiseta do canal. Vai lá e digita. Camiseta, café com naftalina. Vai aparecer ali. Super fácil, gente. O site é super intuitivo. Quando tiver promoções também, vai ter lá cupom de desconto e etc. Eu vou fazer os banners pra vocês ficarem ligados. Lá no Instagram também vai rolar promoções. Se for dúvida que vocês tiverem, podem me mandar mensagem. Pode escrever aqui nos comentários. Ou pode mandar mensagem lá no Instagram. Inclusive, falando em Instagram, eu tô preparando aí um sorteio. Então, segue lá no Instagram. Então, se você vem e me diz, Ai, Michelle, mas eu não tenho Instagram. Pois faça um, gente. É menos de 5 minutos você cria uma conta no Instagram. E pra alegria ficar completa, né? Nessa semana de inauguração do site, Todos os meus quiçoquinhos, os meus naftaliners, Os seguidores aqui do canal, Vão ter um cupom de desconto de 10%. Então, se você quiser adquirir algum produto lá da Naftalina Shop, Lá no momento de fazer a compra, né? No checkout, que é onde você vai colocar os seus dados, Os dados do cartão, se você quiser pagar com boleto, Pix, enfim, né? Vai ter lá a aba de cupom de desconto. Então, você coloca lá cupom NAFITALINA10, Que você vai ganhar 10% de desconto. Então, esse cupom vai ficar valendo, A partir do lançamento daqui desse vídeo, Até uma semana, tá? Então, vai ser uma semana de cupom de desconto na Naftalina10. Fechou uma semana, acabou o desconto, né? Mas fiquem ligados, porque sempre vai rolar promoção, tá, gente? E eu vou sempre avisar lá no Instagram. Então, sigam o Instagram da loja, Pra ficar por dentro de todas as novidades. Se vocês quiserem me dar dicas de estampas e etc., Também pode mandar lá no Instagram, tá? Mandem no e-mail, onde vocês acharem melhor. É isso, tá? Bom, galera, então, eu acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar. Não sei se eu esqueci de alguma coisa. Mas, se vocês ficarem com alguma dúvida, Deixem aqui nos comentários, Ou entrem em contato lá pelo Instagram, Ou pelo e-mail da loja. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre os produtos, Também quiserem me perguntar, Podem me perguntar. Fiquem à vontade, que eu vou estar aqui respondendo, Sempre que possível. E é isso aí, gente. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários o que vocês acharam dessa super novidade. E agora, eu vou ficando por aqui. Espero vocês lá no Naftalina Shop, Comprando muito. Porque compre, compre, Sirobotini. Compre pra me ajudar, tá bom? Totopom. E é isso aí, tá, gente? Então, agora sim, eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau. E até a próxima. Tchau, tchau, tchau.